Oi gente, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao Colorindo Ideias Hoje... Para de rir Tá Tu fala querendo rir É porque eu nunca gravei com alguém no quarto, né né Tá, vai Você grava teu TikTok Tá, mas TikTok é diferente Inclusive eu tenho TikTok agora, me sigam lá Se você quiser Tá, mas me concentrar O vídeo de hoje eu vou postar... Não vai dar nenhum oi Eu já disse oi Tu já falei oi Tu não vai gravar? Não Porra, essa aqui É preguiçosa Uma preguiça que ficou engraçadinho, doida pra usar Vai, ficou muito engraçado Ficou Mais engraçado que o seu TikTok, sério É, primos que apoiam é outro nível No vídeo de hoje Eu vou postar por aqui Um pouco do que foi a gincana da minha festa de 18 anos Se você ainda não viu o vídeo É melhor você assistir pra você entender o contexto Mas é isso, basicamente Eu só vou mostrar as atividades que foram feitas E daí você pode, sei lá, se inspirar pra sua festa Ou se inspirar o que não fazer pra sua festa, talvez Então eu acho que é isso Não tenho mais nada pra falar Se você tiver qualquer dúvida ou sei lá Pode pôr nos comentários Deixa o like Beijo e fiquem com o vídeo da gincana Eu sei, vai Aê, eu sou a Lua Quem é a Lua vai pra esquerda Eu me sou suíço E aí, Fernandua, pode te levar pra casa? O que? Coitadinho, né? A coisa que eu gostei, eu juro As viadas são toda Lua É coisa, gente Não pode ter tanto viado sem o meu time As artísticas vêm pra gente Olha ali, mais a Narjana Fechou Muito bem Agora eu tô pegando Não, tá misturado Não tem o de lá, Lupa Ai, ai, não tô conseguindo pegar Mas você pega a câmera, pega a estrela Tem muita confiança, eu queria a Lua Fecha o olho Pega a estrela, Maísa Mais uma estrela Eu nunca vi a pessoa Cara, quem é Lua vai ganhar a pulseira prata E quem é a estrela vai ganhar a pulseira dourada Pra gente diferenciar essa equipe Primeira prova é Complete a música Cada equipe deve escolher 3 participantes Por equipe Cada acerto vale 1 ponto 1 ponto por acerto pra equipe Se eu errar, não me xinga Não, não, vai deixar Vamos lá Tá, cadê? Ai, tem microfone, adoro Celso Portioli Tá, o que é que a gente tem? Ah, troca Já roubado isso daí Marmelada, marmelada É só porque a gente é viado, né? Homofobia Agora Tá errado, de novo Ai, isso também Eu preciso de Deus Vou mostrar a graça não Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Com essa presença E o que me deu onda Conto pra equipe estrela Eu tô indo em ordem Eu tô indo em ordem Não tô escolhendo Ela gosta muito de viagem Pode encarter que eu Para, equipe Não roubou? Tu pediu três pessoas Tu não falou que não podia trocar Não falou não? Amiga Não foi essa parte ainda Não valeu Não é difícil Não, não Tá, engordel e atória Olha ali Olha ali Isso é homofobia Homofobia é crime Beijinho novo Não, perdeu Pera aí Não, já foi Não vai assoprar Não, não Não sei se ela já falou isso Não, não falou É porque tu não prestou atenção Tem Que briga Próxima prova Um ponto pra equipe estrela Segunda prova Existem três tesouros Escondidos pela festa Eu tô aqui Um é escondido Em um lugar fácil Outro médio E o último Muito bem escondido Eles valem respectivamente Um, dois e três pontos Pra equipe que encontrar As equipes terão um total De cinco minutos Pra encontrá-los Após o final desse tempo A prova será encerrada Com os objetos encontrados Ou não A equipe que Empurrar a adversária Ou causar algum dano A decoração Que demorou tempo Para ser feita Ou deixar qualquer objeto Fora do lugar encontrado Será penalizada A perder pontos Que já possui Ou ficando com Um placar negativo Os tesouros Podem estar Tanto na parte externa Tanto quanto Na parte interna Da festa Os tesouros São estrelas De tamanho pequeno Médio E grande Elas são estrelas Vazadas De fazer tos Bolacha de natal É isso aí Valendo Cinco minutos No cronômetro Parabéns Parabéns Mônica Alguém achou já? Eu achei É estrela, não vou achar mais uma. É estrela. Duas foram achadas. Ah, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Ela tá ganhando. Ai, nem vou procurar então. Vou mandar uma pista então. Vou mandar uma pista. Tá dentro. Ninguém achou. Então acabou com quatro pontos pra equipe estrela. Próxima prova. O importante é só ganhar. Toda a equipe joga. Se alguém não quiser jogar, repete. Mas não sejam chatos. Tá. Quem é o cantor? Duas filas vão se formar. Serão disputas e duplas formadas por um participante de cada equipe. A música toca. Quem souber o cantor daquela música deve acender a luz da luminária que está lá na frente. Cada resposta correta vale um ponto. Ô gente, não tenho o que acertar todos. A resposta errada passa a chance pra qualquer outra pessoa da equipe. Ou seja, se o Gabriel falou o cantor. Ele errou, ele errou. Qualquer pessoa da equipe de vocês pode tomar revista com ela. Vai ele soprar? Não soprar, perdeu cinco pontos. A gente nem tem cinco pontos pra perder. Vai negativo. Caso ninguém saiba, nenhuma equipe pontua. Vai, Gabi. Para não. Vai, Gabi. Isso vai dar a morte. Vai. Sem quebrar a luminária. Cadê o cantor da música? Ai, meu amor de novo. Calma, eu não sei a música. Eu acho que eu sei. Ai, você é uma estrela. Normal faz. Eu ia falar, normal faz. Um canto pra equipe estrela. Eu não tinha certeza. Poxa, amigo. Valendo. Não, na orelha. Não, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É igual a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, José. Nunca critiquei, José. Espera. Espera. Pô, chata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quero saber. Vitória, nunca critiquei. Vamos lá, Vitória. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Resolê. Meu Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou cantar. Vitória. 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 É... Tá 9x5. É lógico que a gente tá perdendo, né? 9x4, desculpa. 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 Mano anelha. 0x5, 0x1, 0x1, 0x3, 0x4, 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 0x5, 0x4, 0x2 0x1, 0x0, 0x7, 0x0, 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 b0x0. Geoff? Respeita a minha história! BANDY GARDS! ANITA! TIA GARDS! NUNCA GANIS! Nossa! 10 a 10! Eles estão em ordem, então eu não vou escolher. Deixa ver. Todos eles podem adivinhar. Cada certo vale tudo. Nicole, tu vai desenhar? Não vale número nem palavra. Vou fazer gestos também. Gente, eu não sei desenhar. Tadinha, ela tem um cronômetro. Um minuto no cronômetro. Vai ler. Desenha primeiro, depois mostra um pouco. Eu sei quem é. Isso é, calma aí, calma aí. Desenho, é desenho. 30 segundos! Desenho, desenho. Desenho, desenho, desenho. Desenho, desenho! Desenho, desenho! Desenho, desenho! Ficou muito bom! Harry Potter! Matheus! Cadê o 4? Calma! Calma! 3, 2, 1! Valendo! Valendo! Ai meu Deus, Harry Potter! Star Wars! A culpa da estrela! TITANIG! Meu Deus do céu! Pensar tipo no tipo de menina pra desenhar. Em vez de desenhar um filme. Que reino! Use sua criatividade, princesa! Princesa e valendo, cara! Eu botei de pé, eu botei de pé. Não pode escrever! A casa de cera! Acertou! Não é pra falar que eu botei de flecha. Valendo! Comumino 5! Quartento de vantagens! Muro de vantagens! Vingadores! Frozen! Valente! Que difícil! Que que é isso? Estrela! É! 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 Acabou! A outra desenhou a letra R! Valia! Quem desenhou a letra R? R! A outra tinha a letra R! Da hora! A gente errou! Esse era difícil! Os incríveis! Os incríveis! Próxima prova! Trocando acessórios! Uma rodada por equipe. Um participante da equipe será retirado do ambiente. E três objetos escolhidos por mim serão trocados entre o restante da equipe. Ao voltar do escondido, o participante deve adivinhar que objetos foram trocados entre os integrantes da equipe. Quatro por equipe! Não! Ainda não é tudo homem! Vocês são muito juntos! Parabéns! Olha quantos homens tem na equipe de vocês! É tudo hétero! Dois! 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 Valendo! E foi? Cordeiro de Deus! Retirar e vem cá! Vai lá! Agora fica até alguém desistir ou passar em cinco minutos que os dois pontuam! Meu Deus! É muito gostoso! Ô Renata! Vem cá! Vai lá Renata! Essa é a melhor prova! Olha aqui! Olha aqui ó! Olha! 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 Quanto tempo já passou? Passou um minuto e sete galera! Um minuto só! Estica aí! Vamos esticar o braço! Vem! 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 Só mais um minuto e cinquenta! Se ninguém desistir também dá pra desistir se quiser hein! Calma aí! Vamos esticar esses braços aí! Entendendo! Vem! Volta! 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 Aqui eu garanto! Aqui eu garanto! Aqui eu garanto! Entendem! 10 segundos Renata! 10! 9! 8! 3! 2! 1! Vem cá Earouba! Pull 93! AeeeIeeeeeeeee A gente nesse é o mais incrível vai ganhar Vamos pra balada